E aí, meus amigos, tudo beleza? Como é que tá? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é André e vamos começar mais uma rodada de notícias aí do dia, as principais notícias aí, né? E lembrando que esse canal aqui é um canal de lives, gameplay e notícias sobre games, meus amigos. E caso gostou aí do conteúdo, espero receber mais notícias aí do que tá rolando nesse mundão de, meu Deus, dos games aí. Não deixe de dar aquela sua força para o canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe, meus amigos. Isso ajuda muito. E vamos parar de conversar aí, vamos embora para as notícias do dia. Vamos dar uma olhada aqui, o que temos para hoje. Recentemente aí, meus amigos, a Game Informer fez um especial aí no Resident Evil 8, né? O Resident Evil Village, né? E ela mostrou lá que vai ter um sistema de atualizações de armas, né? Tipo o que tinha no Resident Evil 4, né? Tava um vídeo que tá passando aí, eu vou deixar esse vídeo também na descrição aí. Eu vou deixar na descrição aí desse vídeo aí, os trailers aí que a Game Informer disponibilizou aí. Para quem quiser ver com melhor qualidade, eu vou deixar aí. Mas é praticamente isso, meus amigos. É aquele sistema do Resident Evil 4 que tinha aquele maluco lá que a gente ia atrás dele para comprar itens lá, né? Vai ser quase a mesma coisa, só que você vai trocar seus tesouros que você conseguir no mapa ali, né? Em troca de lei que vai ser o responsável para atualizar suas armas, né? Que é uma grande novidade aí para o Resident Evil 8, né? Que vai ser muito bom isso aí. Eu acho que vai ser muito legal, mas um conteúdo interessante para o game, né, meus amigos? Vai ser muito bom. E o nome do cara agora é Duke, parece. Parece que vai ser Duke também. Parece que no trailer ele mostra um sniper ali, meus amigos. Um sniper legal ali. Vai ser muito bom isso. Que isso, cara. Lembrando que o Resident Evil Village, né? O oitavo jogo da série aí, vai ser lançado no dia 7 de maio para Playstation 5. Playstation 4, Xbox Series, Xbox One, PC Stadia. Pessoal, e hoje teremos o especial da Capcom, né? Que vai mostrar mais sobre o Resident Evil Village às 17h, às 19h, né? Se não me engano, às 19h, vamos tentar fazer o especial... Vamos tentar fazer uma live aqui junto aqui, ver o que está rolando lá. Nós vamos tentar fazer isso aí hoje à noite. Então, a notícia do Resident Evil Village vai ficando por aqui, meus amigos. E não se esqueçam, hein? Não se esqueçam, meus amigos. Se gostou aí do conteúdo e quer receber mais notícias aí, diariamente, todos os dias, né? Não deixe de dar aquela sua força para o canal. Inscreva-se e deixe seu like. A próxima notícia aí, meus amigos, é sobre a atualização do Playstation 5. Que tinha um... Desde o lançamento tinha um bug, né? Que tinha um barulho. Barulho... Você põe o DVD só para os videogames que tem em Blu-ray. Você põe o disco lá, né? Eu acho que desde o começo aí, quando lançou, eu venho falando desse bug aí. Porque você põe o disco lá e ele ficava com muito barulho. Isso acontecia entre... Tem relatos que aconteciam de uma em uma hora. E tem relatos que aconteciam de 15 em 15 minutos, né? E tem vários relatos aí na internet. E estão falando que o problema está resolvido, né? Então, meu amigo, caso você tenha aí um Playstation 5, conte aí para a gente aí se realmente resolveu o problema ou não, né? E esses relatos estão vindo do Reddit, do Resit Era e do Twitter, meu amigo. Então, pelo visto, problema resolvido, né? Pelo menos a Sony deu um jeitinho nisso aí. E se você... Comente aí se você tiver o Playstation 5, né? E se o problema resolveu mesmo para você. Deixe sua experiência aí para a gente. Para a gente saber se realmente resolveu o problema, meus amigos. Terminando essa notícia do Playstation 5 aqui, né? Do bug barulhento, né? Não se esqueça aí, meu amigo. Se gostou do conteúdo e quer continuar recebendo mais notícias, né? Deixe seu like e inscreva-se. Vamos para a próxima notícia. Pessoal, saiu um trailer do Returnal, que é um dos jogos mais esperados aí do Playstation 5, né? Que é um exclusivo do Playstation 5. E esse novo trailer, que eu vou deixar... Está passando aí, mas eu vou deixar na descrição com a melhor qualidade para você assistir na qualidade que você quiser, meu amigo. Vou deixar na descrição desse vídeo. E esse novo trailer, ele é focado em inimigos, né? Vamos ver a Selene lutando com esses inimigos aí. E pelo que eu vi no trailer aqui, meus amigos, está lindaço. Está muito bonito o game. Está maravilhoso. Certeza aí que a galera do Playstation 5 deve estar ansioso para o Returnal, né? E o design dos inimigos está muito interessante. O jogo está muito interessante, né, meus amigos? E lembrando que o jogo será lançado para Playstation 5 em 30 de abril de 2021. Está perto, hein? Está perto daqui uns dias. Está chegando aí para a gente dar uma olhada nesse game maravilhoso. Então, é isso aí, meus amigos. As notícias do dia aí vão estar chegando ao fim. Né? Caso... Espero que você tenha gostado. E caso você gostou e quer continuar recebendo mais notícias que está rolando aí nesse mundão dos jogos. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho. Isso ajuda muito, meus amigos. Então, é isso aí. Um grande abraço a todos. Então, é isso aí, meus amigos. Errei tudo aqui. Então, é isso aí, meus amigos. Mais um Viva Nilsé ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Valeu. E até a próxima.